Olá, seja muito bem-vindo ao canal Felicidade. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Não se esqueça de assinalar o sininho para você receber todas as notificações. Ah, deixe também aquele joinha legal, aquele like, para ajudar o nosso canal. Muito bem, a partir deste momento, você confere comigo os números sorteados na Loteria Boa Sorte, extração das 14 horas e 20 minutos. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Felicidade. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Não se esqueça de assinalar o sininho para você receber todas as notificações. Ah, deixe também aquele joinha legal, aquele like, para ajudar o nosso canal. Muito bem, a partir deste momento, você confere comigo os números sorteados na Loteria Boa Sorte, extração das 14 horas e 20 minutos. A Loteria Boa Sorte, extração das 14 horas e 20 minutos.